Vamos aqui em Carotapeira, galera, olha Bichão medonho saindo aí, ó Bichão medonho saindo pro mar, galera Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês Olha aí, galera, o trânsito de embarcação aqui em Carotapeira O fluxo de embarca é muito grande Olha aí, ó Olha aí, ó Olha essa considerada aí, ó Olha, galera Pra quem acompanha a gente no canal sabe, né Já viu essa barca aí A gente já filmou ela aí no canal Agora elas estão saindo pro mar aí, ó Vamos passar dois meses Passar dois meses aí no mar, ó É bichão na bruta, galera, ó Eita, ó É que a bicha corre demais, galera, ó O barco vai passar dois meses aí no mar, galera É isso aí, galera Nós estamos aqui em Carotapeira Aí o Tof Tof tá carregando aqui o barco pra sair pro mar E eu tô aqui com isso Aí nós estamos aqui no beiradão, ó No beiradão de Caru Olha aí, ó É, galera, tá Tive um negócio de notar e andando Tive que me gravar um vídeo bacana aí pra vocês Aí eu tô postando isso aqui rapidinho Só pra vocês Ficar sem vídeo aí, beleza? É, é A hora, galera